Olá minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que a gente tá bem, graças a Deus, minha gente. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, que graças a Deus chegou os 46 mil inscritos, não foi? Graças primeiramente a Deus e segundo a vocês. Muito obrigada mesmo, de coração, minha gente. Deus abençoe cada um de vocês, porque se não fossem vocês, eu não estaria onde estou hoje, né? Nosso canalzinho, graças a Deus, né? E tia tá aqui, ó. Fala aqui, professor. Tudo bem, pessoal? Fala aí, minha gente, hoje eu vou fazer um almoçozinho simples, porque eu já não tô muito disposta, eu vou me atrapalhar já hoje, né? Porque hoje é domingo e de domingo é o dia que a gente já vai mais, né? Porque eu vou para a feira, quando eu chego vou organizar a carne, as coisas, né? Aí eu penso assim que a gente corre, de domingo, aqui mesmo é, na região da gente, que a feira é de domingo, né? Aí é o dia que a gente corre mais, né? É o dia que a gente corre mais. Aí eu já vou fazer uma macarronada de panela de pressão, minha gente, hein? Aí já tá aqui os ingredientes, ó, meu pacote desse macarrão, ó, né? Uma cebola, um tomate picado também, né? Aqui tá, é, acho que não dá nem meu quilo de peito de frango, eu nem pensei, mas tava na geladeira, né? Eu só fiz pegar, cozinhei e desfiei. Vou usar uma caixinha de creme de leite, aqui tem um pouquinho, aí pra não perder, porque eu abri ontem, aí eu vou botar também, porque eu não gosto de guardar creme de leite aberto, não. E aqui tá o molho, molho bolonês, eu vou usar esse mesmo. Uma latinha de milho verde e ervilha, aqui é salsinha, ó, e primeiro, aqui é salsinha não, coentro, ó, esqueci, é coentro, porque aqui ninguém usa salsinha não, a gente não sabe no que é. É, não sabe por que eu falei salsinha agora, mas é coentro, minha gente, hein? Aí, minha gente, tá aqui, ó, vou botar logo um pouquinho de óleo, ó, vou ligar o fogo, né? Vai esquentando aí, dá um pouquinho de óleo, aqui eu vou botar o frango, deixa só esquentar um pouquinho. Vou botar o frango pra fritar aqui um pouquinho. Eu não quero não, não vai agarrar nada. Por que, tia? Por que não? Tão gostosa, tia, que vai ficar. Ih, mas eu não quero não. Não ficou nem eu perguntado, minha gente. Se ela queria ou não, ela já disse que não queria. Mas ela já comeu e achou bom, viu? Foi lasanha pra comida, foi? E macarronela também, hein? E foi? E achou melhor macarronela que a lasanha. E foi? Lembra, não? Não lembro, não. Mas eu tô cozinhando carne ali, viu? Costelinha de carne de boi, tem feijão cozinhado, arroz, hein? Sim. Viu? Ela acha melhor feijão pro arroz, minha gente? Posso fazer nada, né? É. Olha, minha gente, tá aqui, eu vou deixar ela esquentar mais um pouco, né? Pra fritar um pouquinho, pra depois eu botar a cebola. Eu não vou botar alho, porque já tinha alho no frango. Ela já tá com bem sabor de alho, viu, aqui. Aí eu não vou botar mais alho, não. Senão vai ficar só alho, a macarronada. Aí eu vou botar só esse negócio. Eu vou fazer na minha panela de pressão nova, né? Vê se eu gostei dela. Olha, minha gente, eu vou botar a cebola agora. Olha, minha gente, já botei a cebola, né? Agora, deixando murchar aqui mais um pouquinho, pra mim, botar o tomate. Olha, que delícia. Vou botar o tomate. A tomate, né? Não, a tomate. Vou botar o coentro, minha gente. Vou botar o molho. O molho. O creme de leite. O outro restinho do creme de leite, né? Que eu falei aí pra vocês. O milho verde e a ervilha, ó. A ervilha. Vou botar 700 ml de água. E agora, minha gente, eu vou botar o macarrão, ó. A metade do pacote, né? Aí eu vou misturar aqui. E vou botar a pressão, minha gente, olha. Eu vou botar um pouquinho de sal também, porque o frango já tem sal, mas é muito pouco, né? Vou botar uma pitadinha de sal, um pouquinho de sal aqui. Olha, minha gente, já botei o sal. Agora eu vou botar a pressão. E quando começar a chiar, minha gente, eu vou marcar três minutos. Aí eu desligo o fogo e deixo sair a pressão aí por ela mesmo. Ficou uma delícia, viu? Aí depois eu boto as outras coisas, que é a mussarela, né? Presunto, se quiser botar, bota presunto também. Olha, minha gente, já botei o fogo, né? Pra vocês virarem. Aí agora eu quero mandar um abraço. Deixa eu pegar ali o papel, depois eu esqueci o nome da menina. Quero mandar um abraço hoje pra Adriana Gonçalves, de Bom Conselho. Você é bem pertinho aqui, onde a gente mora, né? É a nossa cidade, é Bom Conselho. Um abraço pra Adriana e todos que acupam no nosso canal, de Bom Conselho. Tá certo? E de todo lugar do mundo. Né, Tia? Sim. Manda um abraço aí pra Adriana. Ó, dessa, Adriana. Certo? E eu vou continuar ali, fazendo a macarronada, né? Quando começar a estear, passar três minutos, eu desligo. E vou ver lá com vocês, mostrando a vocês, tá certo? E hoje manceu assim, ó, né? Quer dizer, manceu ou não, que já é tarde. Já tá com tempo, começou o dia. Tá com bastante tempo já, né, Tia? Tá com bastante tempo. Já é meu dia. Ó, minha gente. Começou a dar um sereninho nesse chante, mas estiou. Achar bonito, ó. Olha aqui aí, olha. Bora aqui, olha. Essa carne cozinhou. Vamos. Que Tia quer comer feijão, minha gente? Eu vou comer feijão. Tia não quer macarronada, não. Não quer comer mais alguma macarronada. A gente olha já a carne. Ó, minha gente, vou mostrar aqui o negócio pra vocês. Vem pra quê? Quando a galinha, a galinha pôs, ó, nesse buraco aqui. Que eu fiz esse buraco um tempo, pra as galinhas de pinto novo dormir. Aí, ó, tá com muito tempo isso. Aí, agora, uma galinha pôs aqui e eu deixei ela aqui mesmo. Tia não tá tirando os pintinhos, Tia, hein? Tá tirando os pintinhos. Tá, Tia, espia, hein? Olha como é bonzinha aqui. Eu fiz essa cobertazinha, ó, pra não cair chuva e nem levar sol, né? Ô, Tia, eu já tô vendo um aqui, Tia, olha. Tô vendo um. Olha, Tia. Ai, meu Deus do céu. Não é lindo? É lindo, Joana. Olha. Aumentadinho que faz gosto, né? Não é, Tia? Mas tá quase bom de tirar. Nossa Senhora do céu. Tá quase bom de tirar do ninho, né? É. Pra eles comerem. Agora parece que só tirou dois, Tia. Só tirou dois, hein? De um monte de ovo. Cadê o outro? Cadê minha gente? Olha, tem um monte de ovo ali. E tem. Tem aqui, hein? Agora, se não tirar, eu tenho que botar outra galinha e choca, né? É. Olha, é dois de um só, minha gente. Espia pra quê, hein? É mesmo, Joana. Olha. Olha. De tomolinho, ó. De tomolinho. Deixa eu botar ele lá mais amanhã. Olha. A mãe já tá me beliscando, minha gente. Olha. Olha, cobra. Vamos deixar ver se tira mais, hein? Deixa eu ver se tirou mais, né? Pra gente tirar ela do ninho, né? É. Começou a tirar hoje, hein? Eles estão bem molinho. Foi. Eu vi hoje de manhã, né? Sim. Vamos lá olhar essa carne que cozinhou? Agora. Pati, eu tenho com o meu feijão? Pati, eu tenho com o meu feijão. É. Vamos lá. Então, já desliguei o fogo, já abaixou um pouquinho a pressão, mas a gente tá com a pressão, ó. Vou deixar sair aí sozinha, né? Pra eu ver se como é que tá. A gente vê como é que tá o macarrão. A macarronada. Olha, minha gente, já saiu a pressão. Agora eu vou olhar se já tá bom. Bom, mas eu acredito que sim. Porque macarrão no cheiro de cozinha, né? Olha, minha gente, olha. Pelo jeito tá bom, viu? Agora eu vou botar a mussarela aqui dentro. E vou misturar de novo, ó. Olha que delícia, ó, né? O macarrão derreteu, mas esse foi que ficou gostoso, ó. Virou só a papa. Eita, joia. Mas só ficou gostoso assim, né, tia? E é. Derreteu o macarrão, que é daqueles redondinhos, né? Não é de parafuso, não. Esqueci o nome dele, hein? É besteira, né, do ovo? É. O que vale é o sabor, né? É. Vou botar numa travessa pra lavar minha panela depois, né? Quando ela esfriar. Quando ela esfriar. Mas antes eu vou provar, né, tia? É. Tia quer? Quer não. Quer não, né? Tô com a barriga cheia de feijão. Tia almoçou agora, minha gente. Almoçou agora. Foi. Vem, Vandu. Oi, minha gente. Meu almoço, ó. Esse arrozinho que esse arroz eu fiz ontem. Aí hoje eu esquentei e vou comer com a macarronada, ó. Tá vendo que delícia? Provar agora pra ver se a macarronada aprovou. Vou filmar aqui, doi, ó. Aquele é o de Eduardo, ó. O Eduardo já botou a tampa do ketchup. Não é que ficou bom, minha irmã? Esse aqui é o queijo, não é? Com o delícia, com o arroz. Ainda fica mais gostosa ainda, viu? Não posso comer sem minhas comidinhas de panela. Não é, minha gente? Olha, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui hoje, tá certo? Quero mandar um abraço também pra Amazonas, pra Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo, Portugal. É todo lugar do mundo, minha gente. Que eu não lembro agora. Os que eu não tô lembrando, me desculpa aí, viu? Que a dona não tá aqui no finalzinho do vídeo, porque ela tá deitada. Tá tirando a sonequinha dela, que é o costume de todo meu dia, né? Aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, minha gente. Um abraço pra vocês todos. E tchau. E todos fiquem com Deus.